A descoberta dos sons e a profunda transformação do mundo de Marcelo. Este é o tema do filme que vamos assistir hoje no Documentação. Por meio da mistura de sons e do silêncio, você vai conhecer o universo sonoro do menino Marcelo, uma criança em fase de adaptação ao implante de um dispositivo eletrônico em seus ouvidos. O filme Marcelo foi produzido na Unimonte, em Santos, dirigido por Jéssica Lopes. E Jéssica enviou um depoimento para o nosso programa contando um pouco sobre ela e dando alguns detalhes sobre a produção. Vamos ver e em seguida vamos assistir ao filme. A gente trabalhava, nós dois trabalhávamos no órgão da prefeitura, na Santos Film Commission, que recebia produções aqui na cidade. E aí ao longo do tempo a gente foi vendo como foi crescendo, como o Santos, pelas praias, pela proximidade com São Paulo, isso atrai muito. Produções de cidades curtas, médias, longas. E até pela Unimonte, a Universidade de Cinema, a gente vê que a produção está crescendo muito ano a ano. Tanto pelos festivais de cinema, como a produção regional mesmo, que está indo pra fora. A minha formação no audiovisual começou em 2008, que eu entrei no Instituto Queiroz. E em 2011 eu entrei na Faculdade de Cinema. A minha formação no audiovisual começou quando eu tinha 13 anos e participei de um projeto Gente É Pra Brilhar. E logo depois eu fui pro Instituto Queiroz, que é uma ONG de formação, capacitação audiovisual pra jovens. E entrei na universidade. Filmografia eu tenho três curtas-metragens. O Bingo, que eu fiz em 2010, uma ficção. O Sendivan, uma ficção que já foi feita aqui no ambiente da faculdade. E agora o Marcelo, que foi o primeiro documentário que eu produzi. Pra fazer o documentário Marcelo, a gente teve um semestre voltado somente pra documentário. E aí a gente viu diversas linguagens diferentes do gênero documental. Então, filmes em primeira pessoa, documentário participativo, documentário abstrato, coisas mais experimentais. E aí a gente decidiu optar por uma coisa beirando o experimental e em primeira pessoa, que foi a ligação que eu já tinha com o Marcelo. Então as influências foram muito isso. Foram projetos em primeira pessoa e projetos que trabalhassem com outras linguagens. No filme Marcelo, a gente quis contar a história do implante coclear. Que é um aparelho que não substitui... Ele substitui bionicamente a opção. Então a gente quis contar o universo sonoro do Marcelo através do filme. Os equipamentos que a gente utilizou foram uma T3i, uma DSLR. E um zoom HN1. O bacana pra gravar o filme foi que o Marcelo já tinha intimidade comigo, porque é meu irmão. Então eu consegui pegar mesmo ações que ele fazia no dia a dia, que era a intenção do filme. E aí, de curiosidade, quando a gente acabou o período de gravações, ele ia fazer alguma coisa diferente e perguntava se eu não ia gravar. Então ele ficou esperando, ele acostumou com aquela coisa de ter a câmera presente nas ações dele do dia a dia. Então ele foi muito participativo com o filme. E aí queria que a gente continuasse o projeto. Pra gravar o filme, a gente quis deixar a câmera bastante solta. Então a gente não usou... Como a gente tinha que acompanhar as ações do Marcelo na rotina dele, a gente não chegou a montar enquadramento, de posicionamento de tripé, de nada. Então a gente acompanhava com uma linguagem mais solta, a câmera na mão mesmo, um documentário acompanhando as ações do Marcelo. E a iluminação também. Era mais a iluminação ambiente mesmo, do local, a iluminação da luz do dia nas cenas externas. E foi dessa maneira, a linguagem do filme foi toda feita dessa maneira. E o áudio captado da câmera, do microfone da câmera, e separado, os depoimentos gravados separados em dias diferentes de gravação, porque não era interligado. A arte que a gente usou foi segundo a fotografia e segundo o som, que é bem natural, e a gente não quis chamar atenção pra arte. Por isso que a gente usou as letras em libras, as iniciais e o resto bem simples. A gente contou com um profissional na finalização, um profissional de áudio, então pra ajudar a aproximar o que é ouvido através do aparelho. Então é um som mais robótico e sem muita clareza nas falas. Então ele ajudou a gente nessa edição. A gente tá muito feliz com a carreira que o filme Marcelo tá levando em festivais, seleções de festivais nacionais. E a gente tá feliz em exibir pra vocês. Vamos lá. Como é que é o seu nome? Quatro anos. Quantos anos você tem? Quatro anos. E tu ouve? Tá ouvindo com o aparelho? Não. Ouve? Não. O que tu ouve? O quê? Quatro. 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 Usar o aparelho dói? É bom? Não. Bom. Tem que usar muito. Ah! Não? Tem sim. Ah! Tu ouve o latido. Ouve? Ah! Muito barulho? Ai! Quando ficou sabendo, aí mudou, né? Tipo, saber que o filho é surdo é duro. E eu comecei a desconfiar que alguns sons ele não respondia, não sei o quê, mas eu fiquei meio assim de falar com a mãe dele. E a Lúcia achava a mesma coisa. Ela sempre teve essa dúvida, mas não queria falar comigo. Eu decidi fazer o implante porque o Marcelo não podia usar o aparelho comum. Então esse implante ele é feito dentro desse sistema, dentro dessa cóclea. E ele tenta substituir esse sistema, que são as células ciliadas que fazem esse reconhecimento de fala. Você vai se empolgando, porque pessoas vão lá dar depoimento, que é implantada, e ouve, e fala, e fala normal e tal. Aí foram feitos todos os exames e tal. Ele era apto a fazer essa cirurgia e assim foi feito. É como se ele tivesse começado tudo de novo. É uma coisa nova pra ele. É uma coisa nova pra ele. Não entendi melhor ele porque é de cabeça, né? Mãe, mãe, mãe tem que entender o máximo possível. Tem vezes que ela fica até meia-noite procurando essas coisas de libras no computador. Ele adora atrás da avó. Ele acha que a avó não entende ele, que a avó precisa ir pra escola. Parar com o Marcelinho pra mim é muito difícil porque eu não consigo compreender o que ele diz. Ele me abraça, me veja, fica em volta de mim e eu fico com muita pena de não entender o que ele diz. Mas eu não compreendo ainda os sinais dele. O som do aparelho não é um som de fala. Ele é um som completamente sintetizado e totalmente artificial. Não tem nada a ver com a nossa fala humana. O aparelho do Marcelo não pode ter contato com água. Então na chuva ou se ele praticar esportes, ele não pode usar. E o Marcelo sem o aparelho, a audição dele é quase zero. Ele só vai escutar barulhos assim acima de 90, 100 decibéis. Um jato, uma britadeira de rua, coisas assim que são muito altas. Um jato, um jato, uma britadeira de rua, coisas assim que são muito altas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Normalmente o Marcelo usa os aparelhos com frequência certa para a escola, para a fono, quando sai na rua. Tem dia que está doendo a orelha dele e aí ele pede para tear. Geralmente ele fica, mesmo reclamando que está com barulho, ele fica. Mas ele fica dizendo que está barulho, que é para todo mundo ficar quieto, que está barulho. Às vezes realmente a sala está ruidosa, mas às vezes está em silêncio e ele está reclamando que tem barulho. A voz do Marcelo é muito difícil de entender para quem não tem contato direto com ele. Agora ele reconhece a maioria dos sons das letras. Não há ponto da fala. Embora às vezes ele ache que fale, quer falar e quer conversar, a fala dele ainda não está inteligível. BOLA Lá no prédio. Não joga? BOLA Com chuva, bumbum. Fica fresquinho. Não fica gritando Peraí Eu me comunico com ele hoje em dia através de libras, mas eu não sei de tudo, então se você fala com ele assim, um pouquinho Olha, muitas vezes eu não entendo o que ele diz, ele vem com sinal novo da escola lá que a gente não conhece muito O caminhão, eu era caminhoneiro, de vez em quando eu levava ele para passear comigo ele acabou se apaixonando por caminhão e ficava olhando no YouTube, vendo caminhão disso, caminhão daquilo e ele vai nessa fórmula truquinho, passeia lá e gosta, ele adora caminhão aí a gente se entende, com relação a caminhão ele ia, passava o dia comigo e a gente se entendia não tinha problema nenhum não E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. A gente acha que o implante é um transplante que vai colocar alguma coisa lá dentro do ouvido que vai funcionar a mesma coisa que era o ouvido, mas não é. O implante é só uma possibilidade. Ele está entendendo muita coisa. Eu acho que com o tempo ele vai compreender melhor a gente. Mesmo falando, ele já sabe o que a gente está falando, não é? Ele tem uma tolerância que não é assim muito grande com relação ao barulho. Tem vezes que é triste ver porque ele chega a ficar com olheiras. Às vezes no fim do dia ele está angustiado para tirar. E eu deixo. Nós somos ouvintes. Nós falamos. Esse é o mundo que ele vive. E essa diferença ele vai ter que entender. Ouvir uma criança surda dizer suas primeiras palavras, suas primeiras frases, falar mãe pela primeira vez, traz uma emoção indescritível aos seus pais. E a certeza de que vale a pena a dedicação necessária para lhe permitir a adaptação ao implante. Para falar sobre o implante coclear, temos aqui um depoimento com André Luiz Lopes Sampaio, do Hospital Universitário de Brasília. Vamos assistir. O implante coclear, então, como ele é conhecido pelos usuários e pela imprensa, é o ouvido biônico, que é um dispositivo elétrico, eletrônico, tá certo? Que visa reabilitar a audição dos pacientes que têm uma surdez grave, que nós consideramos uma surdez severa, aprofunda. Então, ele é um dispositivo que é colocado, implantado cirurgicamente no corpo do indivíduo, e ele vai substituir aquele órgão que é responsável perifericamente pela nossa audição, que é chamado de cóclea ou de caracol, como as pessoas também o conhecem. Então, quando o indivíduo nasce ou quando ele perde a função desse órgão, então ele é um candidato a ser submetido a essa cirurgia que nós chamamos de implante coclear. É uma cirurgia que segue os moldes de uma cirurgia convencional de ouvido, em que é feita a implantação desse dispositivo, que é um feixe de eletrodos, que é colocado aqui na região retroauricular do paciente. Então, nós fazemos um acesso cirúrgico que nós chamamos de mastoidectomia, e através de uma abordagem que a gente chama de timpanotomia posterior, esse feixe de eletrodos é implantado dentro da cóclea, que é o caracol, ou ouvido interno do paciente. Hoje, no Brasil, nós podemos até nos orgulhar que nós somos um dos pouquíssimos países, e eu não saberia dizer qual que seria o outro país dentro da América Latina, que tem essa tecnologia completamente disponível para a população geral, totalmente custeada pelo Sistema Único de Saúde. O SUS custeia toda a parte do tratamento, desde o diagnóstico do paciente da deficiência auditiva, até a colocação e inclusão desse paciente dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do programa de implante coclear propriamente dito, e o tratamento, que é o tratamento mais demorado, que é a reabilitação auditiva desses indivíduos, que são feitos com equipe multidisciplinar, que é composta por fonoaudiólogos, por médicos otorrinolaringologistas, por psicólogos e assistentes sociais, basicamente. Então, todo esse tratamento, antes do diagnóstico, durante e após o implante coclear, todo ele pode ser custeado pelo Sistema Único de Saúde. A questão da reabilitação auditiva ou da habilitação auditiva, ou seja, aquele indivíduo que nasce surdo, nunca escutou, ele passa por um processo que nós chamamos de habilitação auditiva. Então, esses indivíduos, quanto antes eles fizerem o implante coclear, mais rápido vai ser o processo e melhor vai ser esse processo. Por quê? Porque o cérebro se desenvolve já com estímulo sonoro. No paciente adulto, então, o processo de reabilitação auditiva, ele é conferido para aqueles pacientes que escutavam, já tinham a linguagem desenvolvida e que depois, por algum episódio, perderam a audição. Então, esses pacientes, na maioria das vezes, são pacientes que têm um processo de reabilitação mais rápido do que as crianças. Por quê? Porque já eram pacientes que tinham a memória auditiva formada, que o sistema nervoso central se desenvolveu já com a informação auditiva. Então, portanto, são pacientes que são mais facilmente reabilitados. Na década de 90, os implantes multicanais, que são os implantes mais modernos, eles começaram a ser realizados, começaram a ser realizados dentro da Universidade de São Paulo, no Centrinho, que é o centro da reabilitação que envolve, além de outras malformações craniofaciais, também a parte das deficiências auditivas. Então, essa tecnologia já está disponível no Brasil já tem algum tempo e nós aqui em Brasília estamos dentro do Sistema Único de Saúde para realizarmos esse procedimento desde 2008. Anualmente, nós realizamos aproximadamente de 20 a 30 cirurgias. Não há limite também, não tem nenhum limite imposto nisso. Esse número reduzido é por quê? Porque realmente os verdadeiros candidatos ao implante coclear não são todos os deficientes auditivos. Então, esses pacientes passam por uma seleção muito criteriosa para que nós tenhamos certeza de que esse indivíduo vai se beneficiar com esse tipo de tecnologia. Então, nós não temos nenhum tipo de limite nem para o número de consultas nem tão pouco para o número de pacientes que são submetidos a cirurgias. Então, o implante coclear na Universidade de Brasília, ele está disponível para a população do Distrito Federal desde 2008. Nós não temos problema realmente com filas para esses pacientes. Esses pacientes, eles têm livre acesso, porque o programa começa com a inscrição do indivíduo que é feito através do preenchimento de um questionário. Então, uma vez que o indivíduo preenche esse questionário, que ele coloca os seus exames, é necessário que se anexem os exames já realizados para uma melhor avaliação. Esses pacientes, então, eles podem ser convocados para uma consulta de imediato. Então, nós não temos fila para o indivíduo para ele entrar no programa. E nós, tão pouco, temos fila também para o paciente realizar a cirurgia de implante coclear. No momento, nós temos alguns candidatos sendo selecionados e passando por esse processo de avaliação, mas não há nenhum tipo de fila. E é um procedimento que é realizado integralmente pelo Hospital Universitário de Brasília. Tá certo? Nós temos uma associação também com alguns centros de reabilitação. Aqui, no caso, aqui dentro do Distrito Federal, o CEAL, o LP, é um centro em que também recebe os pacientes e nos ajuda a selecioná-los e nos ajuda, fundamentalmente, a reabilitá-los depois da operação. Então, nós temos, realmente, uma rede já bem integrada, que já trabalha junto há algum tempo. Os pacientes, eles podem, então, para pedir informações ou, então, para se inscrever no programa, eles podem estar contactando o telefone do Hospital Universitário de Brasília, do setor de otorrinolaringologia e implante coclear, que é o 34485580. E, a partir daí, os pacientes recebem esclarecimentos e são, então, orientados a preencher esse questionário de triagem que eu falava anteriormente. E, com isso, nós conseguimos, então, prestar o nosso grande diferencial, que é uma assistência integral para o deficiente auditivo dentro do Distrito Federal. O filme Marcelo, que você acabou de assistir, é o oitavo da série Filmes Universitários, exibida pelo Documentação. Você pode assistir este programa e toda a série pelo facebook.com.tvnbr ou pelo twitter.com.tvnbr O seu curta pode ser exibido neste espaço. Ele está aberto para todos os realizadores audiovisuais do país. Para entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail com o link e a sinopse do seu filme para programasnbr.com.br Bom, aqui termina o documentação. No próximo domingo, vamos exibir o filme Curió, de Tiago Aragão. Até lá! Tchau! 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 Tchau!